De repente eu encontro esta máquina aqui no mapa do Minecraft, uma máquina de madeira, só que é uma madeira inquebrável galera, estou tentando clicar aqui e eu não consigo quebrar ela, e aqui na frente tem algo bem estranho, entre para espadas OP e tem uma espada de madeira, qual que é a chance disso aqui ser verdade? Quase nenhuma né, um negócio de madeira, espada de madeira falando que tem espadas OP, eu não acredito, mas a gente só vai descobrir entrando nesse buraco de minhoca, dá uma olhada nisso, isso aqui dá até medo Ó, antes da gente entrar ali, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu quero ver, comenta aqui embaixo, qual é o seu minério preferido do Minecraft, beleza? Vamos lá, vamos subir aqui nesse negócio, aí a gente vem e clica aqui ó, aqui nesse negocinho, e a gente consegue abaixar, entendeu? Então a gente consegue ficar dentro de um bloquinho só, ó, aí a gente vem até o fundo para descobrir o que tem, abre a portinha e, uou, temos baús, beleza, temos baús aqui Dentro desse baú, o que nós temos? Uma espada de pyro, dá uma olhada nessa espada, uma espada ultra bonitona de fogo, então dá para a gente realmente ter espadas OP entrando aqui Legal, 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 essa espada aqui, ela é bem previsível, o que ela vai fazer, por exemplo, eu vou clicar nessa placa de pressão e nós temos ali um husky Se eu bater nele, ó, com certeza ele vai pegar fogo, porque essa aqui é uma espada de fogo, para quem não sabe, o pyro, aí nos jogos online, né, nos RPGs, ele é o que mexe com fogo Que tem o poder do fogo, até o mago de fogo pode ser o pyro, então, basicamente, essa daqui é uma espada de fogo, ó, a gente consegue pôr fogo nos nossos inimigos E com isso, a gente derrota eles muito mais fácil, ainda mais se eles forem zumbis bobos igual esses aqui Fora que assim, ela dá 6.5 de dano, é um dano até que bom, né, mas não é um dano suficiente para ser uma espada OP Então, eu não considero ela uma espada OP, vai embora, nossa, ela foi embora mesmo, então, vamos já entrar aqui de novo Ver qual vai ser a próxima espada que a gente vai ter dentro desse baú, galera, temos aqui em cima Uma espada de totem, como assim? Uma espada de totem pode ser algo bom, vamos testar ela, vamos ver, ó Se eu bater com ela, ah, se eu bater aqui, ó, vamos levar um daninho, ó, 1 e 2, se eu bater, ela regenera a minha vida Galera, sério, essa aqui é com certeza a espada mais OP que eu já vi de todos os tempos, vamos ficar com um pouquinho o coração, ó Olha isso, olha isso, um pouquinho o coração, 3, 2, 1 e vai! Nossa, isso aqui é muito OP, galera, essa espada nunca faria eu morrer, galera, ela nunca deixaria com que eu fosse derrotado no Minecraft Vamos colocar um milhão de zumbis aqui e vamos ver se a gente consegue sobreviver Vem, zumbis, pisem aí pra mim também, pisem aqui também pra mim, ó, beleza E agora, galera, agora é o desafio, ó, vem! Olha isso, galera, ela recupera a vida, ela meio que rouba a vida dos outros mobs, que da hora! E também, se a gente clicar com o direito, olha, fica aqui, fica aqui, fica aqui Se a gente clicar com o direito, olha isso, 1, 2, 3 e... Nossa, a gente tem muita recuperação de vida! Bate neles, beleza, vamos correndo, clica aqui, ó, bate nesse, nesse, é, vem! Olha isso, galera, que barulho altão que ela faz também! E a gente consegue recuperar muita vida! Toma, toma, bobão, vem cá você também, esqueletão, vem, toma! Nossa, que isso! Esse esqueleto já era! Não! Sério, muito fácil utilizar essa espada aqui, que é a espada mais forte de todas que eu já vi! Olha o tamanhão dela! Pera, tem algum esqueleto vindo! Aonde ele tá? Aqui! Toma, bobão, toma! Ih, 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 já foi, já foi você também, já foi, já foi embora! E vamos que vamos, galera! Essa espada aqui merece nota mil, porque, dá uma olhada, ó! Do nada a gente consegue ter absorção e regeneração! Fora que ela é uma espada gigantesca, que é bem bonita, né? Eu gostei muito dela! Vamos que vamos, vamos deixar aqui, ó, já com efeitinho pra gente! Gente, aqui é um efeito de night vision pra gente enxergar a noite! Vamos derrotar mais umzinho aqui, porque eu gostei muito dela! Boa, galera! Vamos que vamos! E, que é isso? Eu peguei a minha espada de pyro de novo! Tá, então vamos guardar ela ali dentro! Pera aí, vamos entrar aqui, ó! E vamos guardar! Essa aqui, por enquanto, é a melhor espada! A espada de totens! Ela é muito boa! Gostei muito dela! Vamos guardar também esses itens aqui! A terceira espada que a gente tem é a espada de shaker, galera! Eu só quero ver o que isso aqui vai fazer! Porque uma espada de shaker pode ser boa ou ruim, olha! Ela dá levitação... Nossa, será que é para os mobs que eu bater? Vamos ver, vamos ver, ó! Vem cá! Nossa, babão! Vai pra cima! Que legal! Ela dá levitação pros mobs! Olha isso! Que isso! Dá pra gente derrotar eles muito fácil, galera! Assim fica fácil, né? Se eu clicar com o direito, ela abre aqui uma caixinha, né? Pra gente guardar uma shaker, realmente! Vamos colocar aqui mais um zumbizão, ó! Bate nele e bate de novo! Ele vai subir muito alto e vai ser derrotado automaticamente! Isso sim é uma espada OP, galera! De verdade! É uma das mais OP's que eu já vi aqui no Minecraft! Então, vem cá, zumbizão, também, ó! Toma! E toma! Só pra ele largar de ser besta, tá? Só pra ele ser bestinha, ó! Toma! E toma! E aí, na hora que ele cai, olha isso! Ele vai tão alto, ó! Que ele leva dano muito forte, ó! Esse daqui vai cair também, ó! Pum! Haha! Beleza, galera! Temos aqui essa espada ultra mega boa! Fora que dá pra gente guardar comida, guardar coisa aqui dentro! Então, tipo, ela pra mim é uma espada lendária, praticamente, né? E eu considero ela a melhor espada até agora! Na verdade, ela é até melhor do... Não, só não é melhor do que a de Totem, né? Então, a de Totem ainda está ganhando! Então, vamos entrar aqui e pegar mais uma espadona! Eu tô gostando muito dessa batalha aqui com espadas! E agora a gente tem uma espada aqui, que é a Ravanger! Eu acho que ela não vai ser tão boa assim, né? Então, vamos bater nesse mob aqui, ó! Ver o que acontece! Nossa! Esse daqui, ela joga! Olha isso! Ela joga o mob pra cima! Ela não dá levitação! Ela realmente joga ele bem alto! Esse daqui é OP, hein? Esse daqui é OP real, ó! Vamos ver! Ó! Ela lança ele pra cima e ele leva dano, galera! Nossa! Esse daqui é bom, hein? Vem cá, ovelhinha! Ó! Hihi! Que da hora! Mas ela... Nossa! Ela é uma espada bem fraquinha, galera! Porque, tipo... Ela já está quebrando aqui, ó! Vocês estão vendo? Nossa! Mas ela tem um dano muito forte também! 16 de dano! Se eu bater assim, ó! Ó! Vem cá! Nossa! Ele é derrotado com apenas um hitzão, ó! Vem cá! Que da hora! Mas não é uma espada OP, galera! Porque ela quebrou muito fácil! Eu não gostei disso, não, hein? Uma espada que quebra tão fácil assim não deveria existir! Agora vamos ver aqui essa espada! É uma espada de beacon, galera! Pera aí! Vamos ver! Se você tiver algum mineral... Ah! Você vai ganhar um efeito... Pera aí! Será que a gente ganha efeitos? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Quando eu clicar aqui... É! No direito! Vamos ver! Quando você tiver algum mineral... Será que eu preciso de diamante? Vamos ver! Barra, give... Arroba, a... Diamond! Vamos ver! Tem um diamante... Uou! Força 2! Sério! Isso é muito OP, galera! Fora que ela dá aqui, ó! 8 de dano... E ela deu pra gente força 2! Tá! Eu gostei, hein? Gostei! Ela deu por algum tempo ali... Que isso? Que? Que isso aqui? Que que é isso? Pera, 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 pera! Sobe! Vamos descer! Não! Galera, não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Olha o tanto de mob que tem aqui! Do nada! Vamos ver! Temos velocidade 3, tá? Dá pra gente derrotar todos eles! Não, não dá não! Não dá não! Não dá não! Não dá! Nossa! Eu nunca imaginei ver tanto mob assim, galera! Que medo! Que medo! Que medo! Pera! Vamos esperar ela recarregar aqui! E a gente pode usar mais um efeito, ó! Recarregou! Vamos ver que a gente vai ganhar! Temos velocidade de novo! Beleza! Agora a velocidade é muito alta! Então dá pra gente vir aqui, ó! Vem! E fecha! Tá! Vamos testar aqui a última, galera! Vamos ver a última espada! E eu espero que seja espada forte! Porque, de verdade, vocês viram o que aconteceu? O tanto de mob que tinha ali! Nossa! Era muito! Vamos testar mais uma vez? Nossa! Essa daqui é muito boa, galera! Ela dá velocidade pra gente! Que da hora! Agora a gente tem aqui uma espada! Que é uma espada de Vex, galera! Olha isso! É uma Vex World! Vamos testar ela! Eu quero ver! Será que ela vai ser boa? Ou será que ela vai ser uma espada ruim? Eu também vou pegar aqui já essa aqui, ó! Pra gente deixar aqui! Vai que a gente precisa usar ela, né? Eu não faço ideia! Vamos sair aqui! Ih! Pera aí! Nossa! Os zumbis até desapareceram, galera! Vamos testar ela, ó! O que acontece com ela? Eu não entendi muito bem ainda! Pera! Ela... Ah! Se eu clicar com o direito... Olha isso! Eu fico invisível! Que da hora! Pera! Eu consigo... Se eu tirar isso aqui da mão... Eu consigo passar por eles? Uou! Isso aqui é incrível, galera! É uma espada que dá invisibilidade pra gente! E é uma invisibilidade nível 2! E, ó! Se eu apertar Shift... Que que é isso? Nós temos aqui o efeito dos Vex! Que da hora, galera! Nossa! Essa espada realmente é a melhor de todas até agora! Que? Ah! Mas eu acabei perdendo ela! Porque ela era uma espada, tipo... Pra você utilizar em poucas ocasiões, galera! Que doideira! Então, vamos que vamos! Derrotar mais alguns zumbis aqui! E, ó! Sério! Eu gostei muito, muito, muito desse vídeo aqui de hoje! Porque a gente teve uma espada muito incrível! Teve outra mais incrível ainda! A minha opinião é que essa daqui é a melhor de todas, ó! A espada de... 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 A espada de Totem! Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo! Se inscreve no meu canal! Ativa o sininho! E compartilha! Porque eu tenho várias espadas OP! E posso mostrar o resto pra vocês! Beleza? Então é isso! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!